Robson do Ouro, mediador de aprendizagem de danças A2, vem falar aqui com você agora sobre hábito. Hábito na dança. Então, como a gente criar um hábito na dança? Um breve conhecimento que eu tive ao ler o livro O Poder do Hábito, ele deixou claro pra mim dois exemplos. 21 dias você constrói um hábito. E com 63 dias você fortalece esse hábito. Então, por que não nos habituarmos a praticar a dança durante 21 dias consecutivos e pra manter firme essa decisão, obter com o tema que eu falei anteriormente que é, que foi, na verdade, o foco, por que não 63 dias de fortalecimento desse hábito? Ok? Diz pra mim o que você achou aqui embaixo, deixe um comentário.